Olá pessoal e bem-vindo a essa conversa. É uma honra e um privilégio ter vocês em mais esse vídeo. Pessoal, assim como eu disse no shorts que eu fiz, eu convido vocês a assistirem esse vídeo. Eu estava falando referente a uma frase que eu vi no livro da arte da guerra, que fala mais ou menos o seguinte. Se você deixar os soldados sem saída, eles vão lutar desesperadamente. Por isso que quando tem uma batalha, eles davam, por exemplo, uma forma do exército fugir. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, se você corre em determinada velocidade e fala, eu não consigo correr mais rápido. Imagina que você está num lugar e solta um cachorro feroz atrás de você. Com certeza, para você fugir, você vai triplicar a sua velocidade. Vai triplicar. Eu digo triplicar, assim, no bom sentido, porque pode ser até mais. Ou, se alguém, você falar, eu não sei brigar, mas se alguém agredir a pessoa que você mais gosta, você vai lutar e vai lutar bravamente. Não vai nem pensar nisso. Por isso que eu convido vocês a fortemente não desistir. Luta com todas as forças. E se pergunta o que eu posso fazer para ser melhor. Porque vai vir, sim, uma ideia. Vai vir, sim, o potencial. Você não é só. E faz só alguma coisinha. Não. Você pode muito mais. Por isso que eu convido vocês a não desistir, a lutar bravamente, porque se você falar assim, eu vou lutar. Eu vou lutar pelo quê? Eu que te pergunto. Por que você vai lutar? É pela sua família, pelo emprego, pela saúde, pelo bem-estar, pelo... Não sei. Mas você sabe. Eu sei as minhas lutas. E você também sabe aquilo que você tem que lutar. Por isso, lute com todas as forças. Não desista. Siga em frente. Fazia tempo que eu não fazia uns vídeos assim, mas com essa ênfase, né? Mas devido às pessoas estarem pedindo também, sentindo falta dessa motivação, que eu convido vocês a fortemente não desistir. Lute com todas as forças, porque vocês vão conseguir. E vocês vão falar assim, nossa, é bem que eu assisti aquele vídeo e ele falou aquilo, né? Eu lembro fortemente de um vídeo que eu assisti. Eu estava desanimado na época da escola. E no vídeo, o cara falava muitas palavras de motivação. Muitas palavras de não desistir, lutar. Parece que é só frases, mas não é. Se você aceitar essa palavra, você vai muito além. Se você aceitar essa palavra que eu estou te falando e meditar sobre ela e assumir em você isso, assuma. Eu não desisto. Eu não vou desistir. Eu vou lutar. Perdão. Vai mudar a sua vida. Vai mudar mesmo. Pessoal, a intenção desse canal é fazer vocês aprenderem algo com vídeo. É mudar a vida das pessoas. Não com algo aleatório, alguma brincadeirinha sem graça, não. Mas é com ensinamento. Todos os vídeos que a gente coloca, mesmo para descontrair, tem ensinamento por trás. Por isso, medita, dá um like, compartilha, comenta, dá um dislike. Se não concordou também ou se acha que precisa acrescentar algo, também comente. Porque é muito bom. Porque é a jornada do aprendizado. E eu aprendo também. Com cada crítica, cada conselho. Tem que estar aberto a aprender. Lembre-se, não desista. Lute com todas as suas forças. É uma honra e um privilégio ter vocês em mais essa conversa. Peace.